Vojel Super 1600 3i Esta pavimentadora pode ser considerada bastante potente em comparação com outras máquinas similares disponíveis no mercado. A Super 1600 3i conta com um moderno motor Cummins de refrigeração líquida que gera 116 kW. A letra I, no nome do modelo, significa Controle Inteligente de Exaustão e indica que a máquina está equipada com um motor que atende aos rígidos padrões de emissão de gases de exaustão da União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão. Além disso, esta máquina tem um tamanho bastante compacto e rodas esteiras, o que faz com que a Super 1600 3i possua uma excelente manobrabilidade. Além disso, esta pavimentadora não faz muito barulho e nem gasta muito combustível. Pau Finger Pack O grupo empresarial austríaco Pau Finger é considerado o líder mundial no campo de produção e venda de equipamentos de elevação de carga. Este guindaste dobrável pode ser totalmente estendido com um simples toque de um botão no controle remoto e pode ser usado em todos os tipos de construção ou outros trabalhos que exigem acesso a superfícies localizadas a grandes alturas. Ao instalar uma escova no equipamento, por exemplo, obtemos um excelente dispositivo para limpar a neve de telhados de edifícios, incluindo os mais altos. Além disso, o equipamento pode ser utilizado para operações de carga e descarga, transporte de mercadorias volumosas, operações urbanas, agrícolas e paisagísticas, entre outras. Esta grua possui uma alta manobrabilidade e conta com muita precisão ao movimentar cargas. Além disso, a máquina conta com um sistema único de estabilização, que calcula e define automaticamente a área de operação, bem como a estabilidade geral do equipamento. Menzimuk M545 Esta máquina conta com transmissão hidrostática e tração nas quatro rodas. Ela é excelente para trabalhar em condições montanhosas. Esta escavadeira aranha da Menzimuk se destaca pelo design altamente tecnológico de seu chassi e pela sua lança patenteada. Os seus vários cilindros hidráulicos permitem que esta máquina universal apoie suas rodas e suportes em qualquer tipo de solo. É justamente por este motivo que a Menzimuk é chamada de escavadeira aranha em vários países. As peças desta escavadeira todo-terreno são adaptáveis às mudanças na inclinação, o que permite que a Menzimuk se ajuste ao tipo de trabalho que executará. Como resultado, sua força de elevação e de raptura excede em muito as escavadeiras convencionais. A Muck Menzimuk pesa 9,5 toneladas e seu desempenho é comparável ao de uma escavadeira convencional de 20 toneladas. Ploeger MKC 4TR Esta máquina enorme foi desenhada para coletar vegetais de folhas como espinafre e repolho, bem como ervas como salsa e coentro. A largura da parte dianteira desta colheitadeira, através da qual o produto é colhido, é de 6 metros. Graças ao seu mecanismo de movimento alternativo, característico desses dispositivos, a máquina pode cortar cuidadosamente as plantas ao longo do caminho. Vale ressaltar que a colheta não danifica a própria planta, por isso sua recuperação se inicia instantaneamente. Depois que os vegetais se encontram dentro da colheitadeira, eles são soprados para um container por meio de um potente ventilador. À medida que os containers ficam cheios, eles podem ser descarregados no campo com um guindaste embutido e substituídos por outros vazios. O desempenho médio desta máquina, com um operador experiente, é de 30 containers em 12 horas. Power Screen XH500 A máquina de trituração auto propulsada Power Screen XH500 é a maior máquina de trituração rotativa fabricada por essa empresa. Este equipamento universal de alto desempenho proporciona altos índices de trituração e homogeneidade do produto obtido. Esta máquina pode ser utilizada em pedreiras para o processamento de minério e minerais não metálicos, assim como no processamento de sucata industrial. Esta máquina tem uma capacidade de processamento de até 500 toneladas por hora. Para reduzir as dimensões do dispositivo para o transporte, algumas de suas partes são dobráveis hidráulicamente. O mecanismo com rodas esteiras e duas unidades hidráulicas garante a alta mobilidade e manobrabilidade da máquina. A sua velocidade máxima é de 0,9 km por hora. Grigoyer Besson 20 Atualmente, esta máquina é considerada um dos arados de melhor qualidade no mercado de máquinas agrícolas. A combinação de discos, hastes e rolos garante a máxima eficiência por passagem em absolutamente quaisquer condições. Este modelo é ideal para trabalhar com tratores de mais de 400 cavalos de potência. Os discos da grade têm uma extensão de trabalho de 10 metros, garantindo que a velocidade de processamento do solo seja de 342 hectares em 24 horas. O ângulo de trabalho é ajustado por meio da tração mecânica. A Gregor Besson 20 possui uma trava hidráulica para as posições de transporte e trabalho. A operação conjunta do arado e do trator CASE STX 530, que é controlado eletronicamente e acionado hidraulicamente, garante um alto nível de desempenho das tarefas estabelecidas. SGC 120O A grua Sirens SGC 120 estabelece novos padrões no levantamento de cargas pesadas. Este é um guindaste desenvolvido de acordo com padrões europeus e americanos, para a instalação de cargas de mais de 3 mil toneladas. A máquina foi batizada de Big Benny, em homenagem a um dos membros da família Sirens, entre os acionistas da companhia que foi chefe de todo o projeto de construção dessa grua. O guindaste foi usado pela primeira vez no Arizona, na construção de um centro altamente tecnológico. A máquina tem uma capacidade de elevação de 3.200 toneladas e um guindaste giratório, cuja lança pode ser estendida por até 130 metros de comprimento. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time, lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Tchau, tchau, tchau.